Explode PHG Só que o foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz Uma bela dona de fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Do mundo, amo tudo por aí Só quero me divertir Se envolve cola junto Que a vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe Que hoje eu tô de mente aberta O foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz Uma bela dona de fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Do mundo, amo tudo por aí Só quero me divertir De boné, de abarreta Tem mais Minha luta é pra quem tem a paz E de BM na favela Ela quer ser minha cinderela Não quando eu tinha bicicleta Por isso eu já tenho a minha seta Que o foda é que ela é gata demais Que o foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz De uma bela dona de fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Tu, 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 güç Tô, tu, amo tudo por aí Só quero me divertir Vamos viver a vida Ta vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe Que hoje eu tô de mente aberta Só que o foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz Duma bela dona de fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Do mundo, amo tudo por aí Só quero me divertir Se envolve cola junto Que a vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe Que hoje eu tô de mente aberta O foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz Duma bela dona de fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Do mundo, amo tudo por aí Só quero me divertir De boné, de abarreta Tem mais Minha luta é pra quem tem a paz E de BM na favela Ela quer ser minha cinderela Não quanto eu tinha bicicleta Por isso que eu já tenho a minha mulher Por isso que eu já tenho a minha mulher Que o foda é que ela é gata demais Do jeito que me satisfaz Duma bela dona de fé Mas só que eu já tenho a minha mulher Do mundo, amo tudo por aí Só quero me divertir Vamos viver a vida Que a vida é longa, linda e bela Traz mais uma champanhe E hoje eu tô de média aberta Tchau, 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 tchau O que é isso?